Brasil campeão do mundo! Grande abraço pra você que faz parte de toda essa galera ligada aqui na Band. Não é um domingo normal, não é um jogo normal, não é uma transmissão normal. Quem deveria estar abrindo o Campeonato Brasileiro aqui na Band era o Luciano do Vale. Mas o nosso capitão, o maior de todos, sempre nos deixou. Mas ele também deixou uma estrada cristalina e eterna. E por isso mesmo, seguindo os passos nessa estrada, toda a nossa equipe da Band, com muita garra, com muita determinação, resolveu fazer dessa transmissão uma homenagem para ele. Em cada imagem, em cada informação que aparecer na tela, em cada áudio ambiente, em cada informação dos repórteres, em cada opinião do craque Neto, em cada lance, tudo isso será uma homenagem para o Luciano do Vale. O Luciano do Vale não vai estar mais com a gente, mas ele deixou uma obra eterna, com e sem o microfone. É a nossa referência e sempre será. Os domingos não serão mais do Luciano do Vale, mas hoje, esse domingo de Páscoa é dele. Grande abraço, Neto. Obrigado, Téo. Primeiro, agradecer muito o Grupo Bandeirantes por mostrar uma trajetória tão bonita quanto o do Luciano do Vale. Eu sou o único comentarista que conseguiu ficar com ele mais de 10 anos. Teve esse privilégio. Eu tive esse privilégio, aprendi tudo com ele, até no respiro do gol, na gentileza do Luciano do Vale. Acho que o Luciano do Vale, para quem não o conhecia pessoalmente, e para muitos que não têm discernimento de respeitar a história do mito quanto o Luciano do Vale, eu pude entender que ele, obrigado por tudo, Luciano do Vale, não só os torcedores do Corinthians agradecem, como todos nós. Mas eu, falar a verdade, é um dia triste para mim, mas eu vou fazer o jogo com tanto orgulho, mas com tanta força, pelos filhos do Luciano, pela família do Luciano e pelo Grupo Bandeirantes. Porque eu não sabia o tanto que ele gostava de futebol. Daqui a pouquinho, uma bola rolando para Atlético Mineiro e Corinthians. E hoje, tudo lembra o Luciano do Vale. Então, aqui ela deixa, aquele slogan, que tanto fez sucesso, que tanta gente ouve ainda, nos campos de futebol, por aí, nas peladas. Hoje, ele está de volta. Bandeirantes, o canal do esportes. Bandeirantes, o canal do esportes.